Olá, sou o professor Tian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais duas questões da Banca Instituto Zambini, questões de raciocínio lógico nível médio. Prova realizada para a Prefeitura Municipal de Vudasades. Conheça o perfil da Banca Instituto Zambini acessando as videoaulas da playlist. Instituto Zambini, é muito importante que vocês conheçam o perfil da Banca e principalmente o nível de questões e dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Vocês que estão estudando para concursos que serão realizados pelo Instituto Zambini, muita atenção. Então vamos para os comentários de mais duas questões. A negação de hoje é sexta-feira e amanhã não irei à praia é... Nós temos aqui uma sentença composta formada por duas premissas simples ligadas pelo conectivo E. O exercício está solicitando a negação. Então vejam... Hoje é sexta-feira e amanhã não irei à praia. Então nós temos duas premissas simples que nós vamos chamar de P e Q e nós queremos fazer a negação. A dica mais importante é que quando nós temos a conjunção E, quando nós fazemos a negação, nós mudamos para a disjunção O. Com esta dica praticamente já nós respondemos a questão. Vejam... Hoje não é sexta-feira, então amanhã irei à praia. Aqui nós temos aqui uma condicional. Então já eliminamos esta alternativa. Hoje é sexta-feira ou amanhã... Aqui nós temos uma disjunção O. Então deixamos. Hoje não é sexta-feira e... Temos uma conjunção E, portanto eliminamos. Hoje não é sexta-feira e... Amanhã não irei à praia, também eliminamos. Portanto, praticamente já respondemos a questão. É a alternativa letra B. Mas vamos verificar a resolução. Vejam... Para fazer a negação da conjunção E, que é este símbolo aqui, negação de P e Q, C e somente C. Nós utilizamos a lei de Morgan. Ou seja, transformamos este E em O e fazemos a negação de P, que é a primeira premissa, a negação da segunda premissa. Então, negando a primeira, temos... Hoje é sexta-feira. Qual que é a negação? Hoje não é sexta-feira. Trocamos O E por O e negamos... Amanhã não irei à praia. Amanhã irei à praia. Portanto, exatamente a alternativa letra B. Outra questão. A tabela mostra números diretamente proporcionais. Então, eu tenho a tabela X, Y, Z, os correspondentes na ordem 180, 120 e 200. E nós temos aqui dois números que são diretamente proporcionais. Então, vejam... Se eu tenho esses dois números aqui, eu posso achar a constante de proporcionalidade, que nós chamamos de K. Fazendo o quê? Se eu dividir 480 por 120, eu tenho 4. Agora, eu vou fazer a inversa. Então, para nós sabermos os valores X, Y, Z, eu vou dividir cada um deles por 4. Então, X vai ser 180 dividido por 4, que dá 45. Veja que interessante. Com esse 45 para X, resolvemos a questão alternativa letra B. Correto? Vamos fazer os cálculos dos demais. Quem vai ser o Y? 120 dividido por 4. Então, quem será o Z? 200 dividido por 4. Da 50. Portanto, realmente, alternativa letra B. Duas questões do Instituto Zambini Nível Médio. Concurso realizado recentemente para a Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Recentemente, não. Faz um bom tempo. Gostaram? Façam inscrição no meu canal. Querem receber notificações das demais videoaulas? Ativem o sininho. Gostaram? Dá um like. E, se possível, compartilhe com seus amigos esta videoaula. E vocês que estão estudando para concursos cuja banca será o Instituto Zambini, clique na playlist Instituto Zambini. O link encontra-se na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.